As águas profundas eu ouvi Um sussurro que vem de longe Nas sombras do abismo escuro Um chamado que não me esconde A cidade teme e não quer saber Mas o mistério me atraiu Para o grande abismo eu fui E a verdade me consumiu Nos olhos do gigante eu vi A energia que as pedras guardam No fundo torcerá no poder Que só o silêncio aguarda Nas profundezas do mar Um segredo vai despertar Um gigante dorme esperando Seu poder está chamando A qual isso nunca será igual Se a força eu liberar Mas será que o mundo está pronto Para esse mistério do mar? Cada passo, cada toque Me leva a entender o perigo Mas a curiosidade é maior Que o medo que me castigo Agora vejo despertar A força que pode mudar O destino da minha cidade Ou a destruição vai levar Nos olhos do gigante eu vi A energia que as pedras guardam No fundo torcerá no poder Que só o silêncio aguarda Nas profundezas do mar O segredo vai despertar Um gigante dorme esperando Um gigante dorme esperando Seu poder está chamando A qual isso nunca será igual Se a força eu liberar Se a força eu liberar Mas será que o mundo está pronto O destino da minha cidade O destino da minha cidade Ou a destruição vai levar Será que o tempo chegou Será que o gigante acordou Nas águas profundas ele espera Que o mundo revele agora Nas profundezas do mar O segredo vai despertar O segredo vai despertar Um gigante dorme esperando Seu poder está chamando A qual isso nunca será igual Se a força eu liberar Mas será que o mundo está pronto Pra esse mistério do mar Bus twins Você deve ter cyする Aränhe Chega Chega Chega